Resolução de problemas por meio de sistemas de equações. Nos bórdos anteriores, mostramos como exemplo a compra de um conjunto de lados de caneta que gera um sistema de equações. Há ainda uma intimidade de outras situações que estão traduzidas na forma de sistema. Para isso, sugerimos o roteiro a seguir. Ler cuidadosamente, com muita atenção, o iniciado. Tentar compreender o significado das palavras de símbolos matemáticos. Anotar os dados relevantes de forma organizada. Caso o problema possa ser resolvido por meio de um sistema de equações, montar esse sistema. Escolher o método mais adequado para a sua resolução. Ou seja, eu ensinei para vocês três formas diferentes de resolver o sistema. Que é adição, substituição e comparação. Verificar se a solução encontrada, nesse caso um pau ordenado, que se visual, é solução do sistema de problemas propostos. Veja-vos exemplos. Situação 1. O quadro seguinte mostra os preços cobrados para ingressos em certa sessão de cinema. Tabela de preço. Ingressos de crianças até 12 anos, 12 reais. Ingressos adultos acima de 12 anos, 24 reais. Sabe-se que, para determinada sessão, foram vendidos 50 ingressos, no total, entre crianças e adultos. Além disso, foi arrecadada uma quantia total de 840 reais. Nessas condições, quantos ingressos de cada tipo foram vendidos para essa sessão. Então, como resolução, inicialmente temos. Devemos considerar que há duas hipócritas. O total de ingressos do tipo criança e do tipo adulto. Então, o tipo criança pode chamar de uma língua, o tipo adulto de uma outra língua. Escolhendo uma hipócrita para cada um deles temos. Total de ingressos do tipo criança, X. Total de ingressos do tipo adulto, X. O valor total arrecadado, com a venda de cada tipo de ingressos, é obtido por meio de uma simples multiplicação em cada casa. Considerando que os preços dados, o valor arrecadado, com a venda de ingressos de criança, 12 vezes o filho. O valor arrecadado, com a venda de ingressos adultos, 24 vezes o título longo. Assim, de acordo com as informações dadas, escrevemos aqui por sistema. Então, 12 filhos mais 24 filhos é igual a 840 reais que foi arrecadado. X criança mais isso, o adulto, dá um total de 50 pessoas. Então, ele montou o sistema. Agora, se você ficar o cálculo, podemos dividir os termos da primeira equação por um divisor comum, como 12. Embora esse passo não seja óbvio e obrigatório. Por que? Porque você pode fazer de qualquer modo, dos três modos que foram apresentados para você. Embora esse caso não seja obrigatório, pode diminuir bastante as operações. Depois, podemos multiplicar uma das equações, como a segunda, por meio de 1, aplicando finalmente o método da adição. Aonde você está falando? Aonde? Aonde aqui? Não, aí está montando o sistema. Montando. Ele leu a frase, o assunto, e montou o sistema. Chamou de X criança e Y longe adulto. O total arrecadado de dinheiro é o de 140 reais. Então, 12 vezes X crianças mais 24 vezes X que não é adulto. 12 reais, esse 12 é o preço do ingresso para a criança. X criança que não sei quem é. 24 reais é o preço do ingresso do adulto. Y que não é adulto que não sei quem é. Então, 12 vezes X criança mais Y que não é adulto é igual ao custo de 140 reais que é rentado ao público. Depois, ele falou que X criança mais Y que não é adulto é um total de 50 ao público. 50 pessoas. Aí, vai descobrir que X representa a criança e Y que representa os adultos. Ele vai descobrir X criança e Y que não é adulto. Entendeu? Bom, aí nesse caso, ele multiplicou por 2. Tá? X mais 2 dividido igual a 60. Repeteu a segunda equação e multiplicou por 21, né? Aonde ele se ficou posto, ó. X de X cancelou e dá 0. Mais 2 dividido por menos Y, Y. 70 menos 50, Y. Então, se eu não saltar os 20 adultos, né? 20 adultos comparam o ingresso, né? Substituindo Y igual a 20 na segunda equação, X igual a 30. Então, havia 30 crianças que compraram o ingresso a 12 reais e 20 adultos que compraram o ingresso a 24 reais. Se ele for posto, ele vai dar 0. Sim, assim, nesse caso ele se detraiu, né? 2 dividido igual a menos Y que vai dar Y. Tá? Como a textura diz que são opostos, vai dar 0 no final. É como se fosse 1 menos 1, 0. Então, X e N, X e F também. Tá? Bom, portanto, pode ser o ingresso de 30 grátis de criança e 20 de tipo adulto, né? Perguntas? Então, ação 2. Com a sequência precisa de um terreno retangular em que a soma permitida do comprimento da largura seja 37 metros. E a diferença entre essas medidas seja 13 metros. Determinar cada uma dessas medidas, né? Então, sendo X e Y as duas medidas, o sistema seguinte traduz a situação a função dos que o método da adição em sua resolução. Então, a soma das duas medidas é 37 e a diferença das duas medidas é 13. Então, assim fica mais fácil de você resolver, né? Porque você tem números opostos. Aqui, Y e Y são íntimos, vai dar 0. X mais 1, 2, x igual a 50. Os dois passos divididos, x igual a 50, né? Certo? Substituindo o valor do X e qualquer uma das equações, no caso da primeira, eu vou chegar em 1, x igual a 12. Todo mundo sabe que o que é o I, né? Portanto, o termino deve ter 25 metros de comprimento e 12 metros de largura, que representa o íntimo. Vindo para a nossa atividade, né? Que é de aplicação da página 369. Nós temos aí a questão número 1, né? Então, vamos lá. Depois ele fala, tá bom? Se não, vai atrapalhar até a aula. Exergia de aplicação, né? 94 e 95. Verônica comprou certa quantidade de glúteis e pergúteis, né? Então, vamos chamar aqui as glúteis e a mesma glúteis de 5 quilômetros. Certo? Certo. Tomando cinco pétalos de roupa. O custo total dessa curva foi de R$ 145,00. Sabe-se que cada blusa custou R$ 25,00. E cada bebida custou R$ 35,00. Nessas condições, determine quantas glúteis e pergúteis ela custou. Então, X blusas e Y camisas. Quanto custou as glúteis, né? Quanto custou as glúteis? A glusa custou R$ 25,00. R$ 25,00. Quem é a glusa? Então, R$ 25,00. Mais a segunda, que custou R$ 35,00. Quanto foi o total da curva das glúteis? R$ 145,00. R$ 145,00. E eu percebi aí a animação? Já não terminamos ainda. Vamos para o segundo cálculo. Ele fala aqui, somando cinco peças de roupas. Ou seja, a soma das glúteis com as famílias tem que dar cinco. Pronto. Agora sim, eu mudei por cento. Bom, pelo método da adição, você pode cancelar X ou Y de longe. Certo? Então, você vai cancelar cinco de eles. X. Você tem que multiplicar o X por cento. X. O que é o quanto é o X? O que é o menos 25? Menos 25. Ou? Ou menos 75. Exatamente. Porque tem que ser oposto. Esse número aqui vai dar oposto a esse? Aqui é 25 X. Aqui é 1 X. Se fosse em cima apenas aqui e embaixo aqui, aí você multiplicava de cima por menos 1. Ia ficaria em cima e embaixo ia ficar aqui. Aí você cancelava, certo? O que é que é o oposto? Eu já cansei de falar para você. Quando for resolver, os números têm que estar sempre opostos. O número de fundos têm que estar sempre opostos para poder cancelar. Ok? Se você quiser achar uma letra simples, tem que cancelar uma e baixar a outra. Ok? Então, vamos multiplicar a segunda por menos 25. Então, vou repetir a primeira. 25X mais 35Y igual a 145. Multiplicando a segunda tudo por menos 25 vai ficar menos 25X menos 25Y. 25 vezes 5, 120Y. Ok. Agora os números estão opostos. Então, vai dar zero. 35Y menos 25Y, 10Y igual a 145 menos 25Y, 10Y igual a 145 menos 25Y, 10Y igual a 20 dividido por 10. Então, Y é igual a... Então, bermudas são quantas? 2. Então, X mais... Vou pegar a segunda equação. Igual a 15. Então, X mais 15, que é 2, é igual a 15. Então, X é igual a 15 menos 2. Então, X é igual a... 3. Então, a termônia são... 3. 3. 4. 5. 7. 10. 10. 10. 10. 13. 14. 25. 15. 15. 15. o mais aqui é o menos, então eu tive que subtrair. Se tivesse o mais aqui você ia somar, tá bom? Como tem o menos, depende do sinal, se tiver mais como? Se tiver menos subtrair, tá bom? Deixa eu apagar aqui, né? Ok? Depois de? Então temos aí a resposta, né? Certo? Então, temos aí três blusas e duas bermudas, né? Tá bom? Questão número dois. Em uma fábrica são produzidos triciclos e bicicletas. Triciclos, né? Em um determinado mês, foram produzidos ao todo seis itens, entre bicicletas e triciclos. Só diz que, para a ecoprodução, foram utilizadas existem cinco rodas. De acordo com essas informações, calcule quantos triciclos e quantas bicicletas foram produzidos, né? Ok. Vamos chamar os triciclos de bicicletas. E a bicicleta é de biciclo. Ok. O triciclo tem quantas rodas? Três. Então, três. E a bicicleta? Três. Mais dois. Mais dois. Quantas rodas ao todo eles têm? Fala. Três. Foram produzidas ao todo cem itens. Ou seja, tantos triciclos mais y bicicletas foram produzidas cem. Foram cestas. cestas. Você tem que multiplicar por quem? Seis. Foram. Seis. Foram. Seis. Foram. Seis. Vamos multiplicar a primeira equação ou a segunda? Segunda. Segunda. Por quem? somente menos 3. Tem que ser oposto aqui, para dar o oposto. Então, repete a equação de cima. Repete a equação de cima. Aí, de baixo, multiplica por menos 3, então, está menos 3 vítimas, menos 3 vítimas, igual a 100 vezes menos 3, menos 300. Aqui vai dar zero. Cancela. Sobra 2 vítimas, menos 3 vítimas, menos vítimas, igual a 125 menos 300, é menos 125. Não pode existir menos, não é preciso isso. Então, multiplica tudo por menos 1. Então, fica y igual a 5, 20 e 5. Espera aí. Fala devagar. Isso lá. Espera, calma. De volta. Fala devagar. Não existe isso. 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 Não existe isso aqui, não. Tá? Já foi abordada na anterior. Agora, tá bom? Então, vamos lá. Y igual a 125, né? 125. Ok. Então, 125 o quê? Biciclete, né? Biciclete. Depois, vamos encontrar agora o valor de x. Então, x mais y é igual a 100. Então, x mais y é 125. Igual a 100. Algo não está certo. Algo não está certo. Algo não está certo. Algo não está claro. Algo não está. Algo não está assim. Vai ficar vivendo de cima. Espera aí, deixa eu pensar, dá para puxar aqui, né? Espera aí. Espera aí. O distante é de 5. Passamos dos 2 a 100. Opa, na aula está errada aqui. Apoio e apoio, apoio e apoio. Boa noite. Apoio e apoio. Apoio e apoio. Peraí, faz silêncio para a gente pensar aqui, para a gente já ver o que ele está olhando. Menos 3x, menos 3x, menos 3x, menos 3x, menos 3x, menos 3x. Ah, gente, já veio até o erro. Desculpa, né? O erro está aqui, ó. O erro está na filtração aqui. Aqui, ó. Então, de 225 menos 300 é menos 75. Então, de 225 para 300 é 75. Eu vou ter menos 225, né? Então, desculpa aí, né? Vamos lá. Então, multiplicar aqui por menos 1. Então, nesse caso, o tríspio igual é 75. Ok. Então, a pasta aqui, né? Está vendo onde é o erro? Ninguém percebeu, né? Então, aqui, 75. Tá? Então, substituindo aqui, Y é 75. Então, fica assim, menos 75. X igual a 25, né? Então, são... É... Cricípulos, né? Cricípulos. Igual a 25. E... Bicicletas, né? Cricípulos, né? Igual a 65. Pronto. Ok? Então, é resolução. Nós estamos errando aqui, né? Pra se sentir a intersecração de 225 menos 300. E eu nem percy a atenção, né? Ok? Então, confie a gente pra próxima. Vai. Amém. A soma da realidade dos animais de Felipe e Marina é 55, não é? Então, chamando Felipe de 5. Nós vamos chamar o Felipe de S, não é? E a Marina é quem é? Então, a soma de Felipe com Marina tem que dar 55 anos. A diferença de idade entre eles é de 9 anos. Então, a diferença entre eles é igual a 9. Aí, a pergunta. Sendo Felipe mais velho que Marina, sabendo isso, determina a idade de cada filho? E aí? Dá para fazer pelo método da adição, não é? Aqui dá para cancelar. S mais S, 2S. 55 mais 9, 64. E aí? 4. 4, não é? Então, S é igual a 64 dividido por 2. Então, S que é Felipe tem apenas 32 anos. Então, S mais N é igual a 55 menos F. N que é Marina é igual a 55 menos a idade de Felipe, que é 32. E aí? 2. Então, N é igual a 23 anos. C. Beleza? C. 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 é que temos aí. Na Quáspsica da gente diz o seguinte. A Barbara que pode representar mais de uma equação, com mais de duas variáveis, e uma mesma equação. Como exemplo, considera o seguinte sistema. Tá legal. Com base nele, o sistema é... me desculpa, né? 2 build por mais 61 igual a 10. O 32,4 mais 9 igual a 14, né? Com base nele e usando o método da adição, encontre uma forma de determinar o valor numérico da expressão 2x mais vítulo mais 4z. Então, esse é o valor dessa expressão. Então, a gente vai repetir essa equação. Aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui a fonte, que está muito química. Ok, então, a dk é 2x mais 3 vítula mais 7z igual a 10x mais 1 vítula mais 9z igual a 14. Ok, então, o que acontece aqui? Como as letras são iguais ali, a parte literal, eu vou somar cada uma delas. Pode, mas vamos ver primeiro o que está sentindo. Vamos analisar isso aqui, 2x mais vítulo mais 4z, que é o valor disso aí. Então, o que acontece? X por x eu vou somar, então, 2x, 2x mais 6x vai dar 8x. 3 vítulo mais vítulo são 4 vítulo. E 7z mais 9z, 36, igual a 10x mais 14, 24. Isso é para testar se você realmente está prestando atenção. 24, né? Então, o que acontece aqui? Vejam que o número que acompanha a letra, o número que mais o outro que está no segundo membro, todos são números 4. Correto? Então, dá para a gente simplificar por 2. Todos são números 4. Dá para simplificar por 4? Dá, não dá? Então, divide tudo ele por 4, né? Então, 8x dividido por 4 vai dar 2x mais 4, isso dividido por 4, é vítulo, né? Mais 16x dividido por 4, 4x, igual a 24 dividido por 4, é vítulo, né? Então, venha só, o que está pedido? E aí, um teste aqui, ó, certo? 2x mais vítulo mais 4z, está aqui ele, ó. 2x mais vítulo mais 4z, é quem? É 6. 6. Pronto. Essa é a resposta da questão número 4. Uh, caramba! Quando a gente acompanha a letra? Isso. Não, o valor numérico da expressão, tá? A gente vai ter que colocar aqui embaixo o valor, o valor numérico da expressão, o valor e a expressão é 6, ok? Beleza? Ó, lembrando, tudo que você fala, eu estou gravando aqui. Então, vamos só parar essa gravinha, tá? Ok, obrigado. Depois, temos aí o número 5. Então, vamos lá. Na questão 5, diz o seguinte. Numa loja de ferragens, vários projetos foram enviados por cegos. Um prego, 3 parafusos e 2 ganchos, pesam 24 gramas. Dois pregos, 5 parafusos e 4 ganchos, pesam 44 gramas. Quanto pregou sua conta, né? Quanto pregou sua conta, né? 3 parafusos, 3 parafusos e 3 parafusos, vamos chamar de arco. Então, 3 arco. Mais 2 ganchos, ó. Vamos chamar de que? Pode ser que, né? Então, 2 ganchos. Ok. O gancho, vou botar aqui, ó. Ele chamou ele de gancho. Somente o parafusos tem de musoleta. O parafusos chamou de arco. Correto? Então, os 3 pesam 24. Depois, a gente fala assim, 2 prédios mais 5 parafusos, então, aqui o arco, o arco é parafusos, certo? Mais 4 ganchos, 4 ganchos, é igual a 44 gramas. Então, a pergunta que ele fala é, quantos pregou sua conta, 12 prédios, 32 parafusos e 24 gramas, né? Acho que o prédio vale 20 gramas ou o prédio e os 2 parafusos, não é? Mas o prédio vale 20 gramas ou o prédio e os 2 parafusos, não é? Não, 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 não. Peraí, 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 vamos lá, vamos analisar isso, analisar isso, tem que fazer e tal, como eu tenho. Bora fazer que nem a outra, vamos somar aqui. Somando as expressões eu tenho. 3p, somando, né? Mais 3a, 5a, 8a, mais 2g mais 4b, 6b, igual a 24, 68. Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, então vamos fazer assim de forma. O que que a gente pode expressar aí, né? O que que a gente pode expressar? Juquinha comprou o quê? Dois prédios, né? Mais trinta e dois parafusos. Parafusos foi A, né? Chamou de A. Mais vinte e quatro ganchos, né? Igual a quem, né? Eu não sei quem é. Até aí tá ok? Ok. Então vamos lá. Dois, trinta e dois e vinte e quatro. O que que eu tenho como múltiplos de? São múltiplos de? São múltiplos de três e o que mais? São múltiplos de dois e são múltiplos de três? Não, né? Trinta e dois não é. De seis e de quatro, não são múltiplos de quatro? Então eu posso fazer isso aqui, né? São quatro, para dar doze é trinta e três, certo? Correto? Para dar trinta e dois, qual é o número? Múltiplos de quatro. Depois do A, vai dar vinte e quatro, multiplicado por quatro. Qual é o número do múltiplos por quatro, né? O múltiplos por quatro vai dar vinte e quatro. Seis, né? Então vai ficar seis. Ok? Né? Deu para entender? Não, eu estou faturando o primeiro. Não, eu estou faturando o primeiro. As questões eu estou resolvendo. As questões eu estou resolvendo. Eu estou deixando aí, multiplicado. Fatorei aí o quatro e botei o recente dentro, certo? O que que apareceu de comum agora aí? Olha só. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui, estou aqui. Vou mudar a cor aqui. Esse cara aqui, quem é ele? Então, três P mais oito A mais oito G é quem? Sessenta e oito. Sessenta e oito. Então, a ficar quatro vezes sessenta e oito é igual. Então, sessenta e oito vezes quatro, quatro vezes oito, trinta e dois, vai três. Quatro vezes sessenta e quatro, três. Quatro vezes sessenta e dois, três. Deu para entender? A gente fatura algo que era algo aparecido. Isso aqui? Isso aqui? Não é isso aqui? Certo? 3B mais 8, o A mais TG não está aqui também? Mas ele é quem? Então, no lugar dele, eu ponho 68, multiplico por 4. Foi porque eu fatorei aqui e algo apareceu. Entendeu? 12, 3 vezes 4. 12, 8, 8 vezes 4. 24, 6 vezes 4. 24. Então, deixou tudo no número 4 ali fora. Quando a gente fez isso, apareceu isso aqui. Então, tudo isso aqui é 68. Se eu mudar dele, eu coloco 68, multiplico por 4 dá 572 de grama. Tá? Copiou já? Copiaram? Já, Jérônia? Copiou? Ok. Em certo estacionamento, há carros de rodas. No total, são 400 veículos. Considerando que há 160 rodas, incluindo os estepes de todos os carros, né? Qual deverá ser o número de carros e o número de motos neste estacionamento? Ok. Então, vamos chamá-los carros de X e as motos de Y. Então, a soma dos carros mais a soma das motos tem que ligar o quê? 45 veículos. Certo? Yes. Perguntas? Ok. Depois, ele fala assim, ó. Considerando que há 180 rodas, incluindo os estepes de carros, né? Então, X e os carros. Os carros têm quantas rodas? 7? 5. 5, né? Então, vai ficar 5X mais as motos. Quantas rodas têm? Então, vai ficar mais de 8K. É igual a 180 rodas, né? Então, 180. Ok? Aí, nós saímos no sistema. O sistema, você já conhece. A gente pode resolver ele pelo método da adição. Para resolver pelo método da adição, multiplica por menos 5 ou por menos 2. Vamos multiplicar por menos 8. Fica mais fácil, né? Tá bom? Então, multiplica toda a primeira equação aqui por menos 8. Então, vai ficar menos 2X, menos 2X, igual a menos 90, né? Tá? Então, aqui, menos 2 vezes 45, menos 90. Repete de baixo. 3X mais 2X, igual a 180. São opostos. Então, opostos. Cancela. Menos 2X mais 2X, 3X, igual a menos 90, mais 180, 90. Então, tudo que está multiplicando de um lado, 4 para o outro lado e dividindo. Então, 90 dividido por 6 é 30, né? Então, é descobrir a quantidade de K. Então, o que acontece aí se não existisse? Não ia cancelar. Então, tem que existir para cancelar. E nem na aula eu não fiz hoje, não espreguei. Não daria para resolver, tem que cancelar alguém. Nesse caso, a gente escolheu o ícimo para cancelar. Então, a gente ficou tudo por menos 8. Se a gente fosse cancelar o x, ia multiplicar por menos 5, porque aqui é mais 5. Aí ia cancelar. Então, descobrimos o número de carro, mas descobrimos o número de moto para o x na primeira. Então, x mais x é igual a 45. Então, x é igual a 45 menos 5. Então, x é igual a 45. x é 30, então menos 30. Então, x igual a 5. Então, nós temos aí 5 módulos. Então, são excecionamentos 30 carros e 5 módulos. Então, aqui nós temos 30 carros e 5 módulos. Então, esse aí é o nosso término. Então, nesse caso, é o término da nossa aula do módulo. Qual era o módulo aí? 94, 95. O melhor que contava a completar, beleza? E o exercício proposto, né? Como eu falei antes, é para casa. Ok?